Olá! Se você possui um notebook antigo que ficou estacionado no Windows XP ou Windows 7, esta dica de hoje pode lhe ajudar bastante. Hoje irei apresentar um vídeo de como é possível instalar o Chrome OS em um PC ou notebook antigo. Para a apresentação, irei utilizar um notebook com quase 10 anos. Será necessário também separar um pendrive de no mínimo 8 GB de armazenamento. Para a instalação, será necessário baixar o FIDEOS. O FIDEOS foi desenvolvido com base no sistema operacional Chrome OS. Um sistema operacional muito leve e amigável. Vamos acessar a página para download. Deixarei o endereço na descrição do vídeo. Reparem que na página de download do FIDEOS, existem três tipos de instalador. A primeira opção para computadores Intel entre os anos 2010 a 2017. A segunda opção para computadores a partir de 2018. A terceira opção para processadores AMD. Para este exemplo, vou usar a primeira opção que é onde meu equipamento se enquadra. Após o download do arquivo, você deve utilizar um descompactador como o WinRAR, para descompactar o arquivo de imagem. Para criar um pendrive com a imagem baixada, precisaremos usar uma ferramenta chamada Balena Etia. Para baixar, basta rolar a página mais abaixo no link Guia de instalação. Na página seguinte, clique no link que mostra a indicação Balena Etia. Na próxima página, mais abaixo, irá encontrar o instalador para Windows. Insira seu pendrive formatado na porta USB do PC que irá gerar o instalador. Agora clique no executável, e ao abrir vamos apontar para o arquivo de imagem do FideOS que fizemos o download. Indicamos então o pendrive que será gerado o sistema. Iniciará então o processo de geração. Isso pode demorar até uns 15 minutos. Concluído. Vou inserir o pendrive na porta USB do meu notebook antigo e entrar na configuração da BIOS para alterar a ordem de boot. O sistema será carregado. Na primeira tela, você já escolhe o idioma e teclado. Na sequência mostram duas opções, onde você pode instalar direto em seu HD, ou então apenas conhecer o sistema rodando direto no pendrive. Existe também a opção de reservar uma partição do disco para instalação deixando-o configurado em dual boot junto a outros sistemas operacionais. Irei instalar no meu HD, na opção Full. Significa que todo o meu HD está reservado para isso. Em seguida definimos a partição que receberá a instalação. Inicia-se o processo. Pode demorar uns 10 minutos. Finalizado, o sistema irá reiniciar. Como foi feita uma instalação direto no notebook, o idioma do teclado e região será solicitado novamente. Já na área inicial, você define sua rede Wi-Fi. Na próxima etapa, crie uma conta e senha local. Personalize o tema de sua tela e o processo está finalizado. Um sistema leve, onde pode aproveitar todos os apps do Android, instalar o navegador de sua preferência, personalizar a área de trabalho, ajustar as configurações além de permitir baixar e instalar vários apps do próprio FideOS. Tenho a certeza que não sentirá falta do Windows. Faça o teste que vale a pena. Espero que tenha gostado de mais esta dica. Se gostou, peço que deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe. Obrigado por assistir e até a próxima!